O Centro Municipal de Referência do Autismo, Aldo Pavão Júnior, que foi inaugurado pela Prefeitura de Araraquara no ano de 2020, é o primeiro em todo o Brasil com atendimento 100% SUS. O espaço conta com profissionais especializados e extremamente capacitados, além de equipamentos fundamentais para o acompanhamento e desenvolvimento das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Você sabe que é autista? A pessoa autista possui uma condição caracterizada por dificuldades na interação, na comunicação e no comportamento. Cada pessoa pode apresentar diferentes formas e diferentes graus de gravidade, sejam leves ou mais agravados. A causa do autismo ainda é desconhecida e não existe cura, pensando que é uma condição de saúde. Só que o diagnóstico precoce, a avaliação de risco, já pode entrar algumas medidas de intervenção, que vai já estar trabalhando no desenvolvimento da criança. Também assim, sempre visando a parte da inclusão social e a qualidade de vida, né? Para poder trair melhorias aí no quadro. Como essa condição é considerada invisível e pode não ser percebida facilmente em primeiro contato, o principal símbolo do autismo é a fita colorida formada por peças de quebra-cabeça, que serve para identificar as pessoas autistas e garantir a elas os seus direitos. O Centro de Referência do Autismo de Araraquara leva o nome de Aldo Pavão Júnior, advogado nascido na cidade que auxiliou na elaboração do Estatuto da Ampara, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Araraquara. Aldo também trabalhou no Teatro Municipal, na Casa da Cultura, no Procon, e atuou no Centro de Referência da Mulher, Centro Afro e Centro de Referência LGBTQIA+. A construção do espaço é resultado de um projeto elaborado pelo Grupo de Trabalho que reúne representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Educação e Planejamento e Participação Popular, além da sociedade civil organizada. Localizado no Jardim Dom Pedro I, o Centro de Autismo está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e é de responsabilidade do Centro de Reabilitação Dr. Eduardo Lauande. O prédio passou por obras de reforma e ampliação e a obra foi executada com recursos do Ministério da Saúde no valor de R$ 260 mil. Com aproximadamente 100 pacientes em acompanhamento semanal, o trabalho segue um modelo integrado e multidisciplinar de atendimento aos autistas de Araraquara e da microrregião. O centro está focado em desenvolver um projeto centrado na família, onde os pais e cuidadores participam da formação com a equipe, entendendo que eles são peças fundamentais no processo terapêutico, além de promover periodicamente grupos de escuta para esses familiares. Crianças, jovens e adultos podem ser atendidos no Centro de Autismo através de uma guia de referência emitida e encaminhada pelas unidades básicas de saúde e demais serviços da rede. O local possui salas de atendimento multiprofissional nas áreas de psicologia, terapia ocupacional e sensorial, fonoaudiologia e neurologia, além de consultórios para atendimento individual e em grupo, e salas de reunião, recepção e banheiros. O Centro de Referência do Autismo de Araraquara está localizado na Rua 9 de Julho, número 3.700, ao lado do Centro Especializado em Reabilitação Dr. Eduardo Lauandi. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Se quiser saber mais sobre o espaço ou tirar dúvidas, entre em contato pelo telefone 16-3335-9463 ou através do WhatsApp, pelo número 16-99607-3617. Antes do autismo do meu filho, ele é uma pessoa. O meu filho é autista e merece estar em todo lugar. Centro de Referência do Autismo Aldo Pavão Júnior, trabalhando a serviço da vida. Prefeitura de Araraquara. e para você, Mas", assumes bem onde nós, e para você. E para você,